Oi e jogadores como vocês estão tudo belezinha como vocês estão aí na pré-season eu já estou totalmente entediado eu quero logo começa a season 4 eu quero montar minhas compras diferenciadas aí que eu estou planejando testar e tá demorando demais 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 eu achei que essa sezão ia ser um pouco mais rápido né porque os nerfs e Buffs saiu tão rápido nossa logo logo saiu aí a pré-season para gente poder testar e tal e até agora nada nenhuma notícia eu não sei quando vai ser lançado eu achei que ia ser lançado hoje de madrugada porque acabou o evento da besta lá então falei acho que vai lançar já junto com a atualização o final da besta aí mas no fim não saiu nada então hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferenciado do que geralmente eu trago aí sobre wax vou mostrar para vocês o que estou como eu faço para ganhar e quase mil reais em é todo mês sem fazer absolutamente nada então vou mostrar para vocês e antes de eu mostrar para vocês como faço isso não é nenhuma dica de investimento tá eu não tô falando para vocês fazer o que eu faço só vou mostrar para vocês como que eu ganhei uma renda passiva aí de mil reais por mês praticamente sem fazer nada tá então se você gosta desse conteúdo deixa aquele lá em seu canal e seu coração lá para o vídeo então antes de mostrar para vocês aí a forma vou mostrar para vocês as principais toques em que a gente usa no no axiolid né então temos o axs que é o principal moeda da governância temos o rom que a gente usa na rede roninha as transações e tal as paga a taxa e temos essa lp que a gente ganha no jogo de valor que serve para fazer craft e a novos arcos e assim por diante então vamos lá ou a xs tá tá caindo tá desvalorizando hoje nos sete dias aí desvalorizou quase quanto quase 12 porcento desvalorizou bastante ainda preciso de sempre dá uma caidinha mesmo que é uma época que não tem tantos brilhos assim é foi a época que teve o pagamento da leaderboard lá então algumas pessoas venderam então é uma época que geralmente cai mesmo mesmo a xs então eu lembro da época que eu acho que já estava batendo 800 reais né faz um bom tempo né aqui ó na época que bateu 850 reais imagina ou a xs volta a esses patamares né Nossa Senhora eu tava que eu não sei mas eu teria bastante dinheiro que eu tenho um bastante a xs até então é quem sabe o dia volta esse valor né então hoje tá custando aí 34.44 reais tá bom como já não é tão velho assim né vamos ver o valor máximo que ele bateu foi no dia do lançamento aí bateu 14 de nove reais bateu eu bateu 17 19 reais aí no dia que lançou e caiu só assim só ladeira abaixo hoje tá gostando em 490 um tempo atrás tá batendo sete reais né aqui ó tempo atrás aí tava batendo sete reais no mês passado então pouco tempo tá batendo sete reais hoje tá 490 é um ron a gente usa para pagar taxa e tal e o slp formou o slp que a gente ganhava bastante aí farmandos no jogo né então aqui ó eu vou bateu dois reais então foi dia um já um de dia de maio de 2021 então faz tempo aí aqui também bateu quase dois reais aqui ó foi dia 21 de julho foi época eu comecei a jogar foi aqui praticamente foi deu esse banco eu consegui vender um 70 tão época muito muito boa da slp e hoje tá custando um centavo cara cara nunca mais vou voltar o patamar de dois reais tá isso aqui achei que a gente pode esquecer mesmo com o sistema de queima a gente tá tendo hoje com o um novo sistema de queima que vai ter futuramente eu duvido que bata dois reais aqui mas acredito sim que pode bater de novo a 50 centavos vinte centavos nesse espada entre esses dois aí a gente consegue chegar assim porque a queima tá bem maior do que a quantidade de produção não sei porque fizeram o sistema de dobrar a quantidade de slp pagando na ranqueada não devia ter feito isso porque já tem muita slp tá então sabendo que essas três moedas aí são relacionadas com o axe o maior sistema que eu faço aí para ganhar quase mil reais por mês que é o forma de farm né que que esse farm você adiciona aqui pude liquidez passou a pequena para o pessoal fazer swap então temos aqui o o parrom a xs ou slp com o sdc e o roubo etéreo então são as moedas aí relacionada com o axe e tem mais temos etéreo e o sdc que eu sei que eu não falei né mas não o wth a gente usa bastante para fazer compra de axe e tal mas a gente com hoje em dia consegue comprar em qualquer tipo de moeda né consegue comprar em ron é ron não não consegue comprar em slp a xs o sdc também então temos essa aqui essas moedas não temos esses pares aqui e como que eu ganho né aqui ó galera para ter um cálculo melhor eu deixei esse farm aqui é sete dias então não tirei em sete dias então dou sete dias e sete dias e meio tá então aí a gente multiplica por quatro a gente vai saber quanto que a gente ganha no mês então esse aqui ó eu ganhei 24 com em uma semana este aqui eu ganhei 24.7 esse aqui eu ganhei 3.8 e esse aqui ganhei 6.8 porque ganhei valores diferentes por causa da quantidade de APR cada um dá então que vocês podem ver aqui na verdade tá agora hoje tá tudo igualado né está aqui dá 63 por cento tá no APR que 62 65 então tá na verdade tá igualado mas porque varia bastante por causa do valor que eu coloquei tá então aqui ó no primeiro eu coloquei um ponto é 1.800 dólares neste aqui tá com 1.800 dólares também tá um pouco mais né esse aqui aqui tô com apenas 300 dólares porque vai ser IP varia bastante eu não quis colocar muito nessa daqui não tá e esse aqui de baixo tá eu tenho também só um pouquinho né tem 468 S6 486 dólares então tem pouco aqui então por isso que esses dois aqui estão formando formando mais esses dois tava pagando mais é as duas semanas atrás por isso que tem mais nesses dois aqui tá eu vou totalizar o tanto de ganhos que eu tive aqui nessa semana toda essa semana de 24 mais 24.7 mais 3.8 mais 7 com renda da pacete que tá 7 então totalizando aí 59.5 bom bom então aqui 59.5 tem colocar um pouco né pode servir 59.5 ele quase 300 reais aí em uma semana então se a gente for multiplicar isso por 4 vai dar vai dar mais de mil reais né então a gente que coloca 291.25 vezes quatro semanas aqui dá no meio estão no mês eu ganhei mil 165 reais então fazendo nada né só coloca o meu dinheiro aí para fazer o farm ele trabalha por mim então agora a gente pode dar o cliente novamente fazer sim uma bola de neve então sim vai ganhando mais 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 e conseguiu mais dinheiro mas tem um risco tá galera clipe tomada você sabe que é bem volátil como a gente acabou de ver o gráfico aí vamos ver um a xs né que eu tô aqui melhor então vocês podem ver que o gráfico é muito volátil sobe 10 sobe 10 sobe 10 sobe 10 sobe 10 então eu não recomendo vocês colocar no dinheiro que vocês não estão dispostos a perder esse dinheiro que eu coloquei aqui foi o dinheiro que eu vendi na sezão passada de brisa vocês viram que eu vejo mais de 20 mil reais aí então meu valor aqui de brisa vocês vão ver que tá tudo aqui eu coloquei todos meus bugsinho que eu vendi por etéreos 20 mais que eu consegui se não passado eu coloquei em farm aqui então se eu ganho perder faz parte porque é um risco eu estou disposto a correr então você tem que estar disposto a correr sim então por isso que eu falo não vai fazer empréstimo não faça empréstimo colocar dinheiro aqui aqui não vai vender sei lá seu carro alguma coisa que você usa aí para colocar uma é colocar o dinheiro aqui então coloca o dinheiro aqui você tá disposto a perder um lugar bom para formar né é um pouco de de rom e isso aqui tem outro a minha outro porém tá esses valores aqui pode variar bastante né pode tipo eu ganho mil reais mês mas talvez mês que vem eu ganho apenas 500 reais ganha se ela 200 reais ou posso ganhar também dois mil reais Claro que isso que pode subir então isso aqui é bem volátil não dá para ter certeza que eu vou ter mil reais todo mês tá então isso aí é uma coisa que corre bastante então porque se o valor aqui do por exemplo da xs do rom cai bastante né cair em 50 por cento então meu farm que total vai ser aqui de mil dólares então vou ganhar pela metade aqui então vai ser metade do que eu ganhei esse mês então isso aqui varia bastante então toma cuidado se vocês foram fazer isso tá então que vocês não estejam disposto a perder dinheiro é um risco alto em tá clipe do metal tudo que você for relacionar que não é vocês vão saber que é um risco alto tá bom então e se vocês quiserem fazer isso vou mostrar para vocês com faz né então agora eu posso dar o cliente o criança pode dar é todo dia tá a cada 24 horas você pode dar o cliente ele fica trabalho então já deu 24 horas então eu vou dar o cliente se vocês foram colocar valores alto coloca a treza tá então você tem uma segurança mais aí no seu dinheiro porque se você tiver treza fica decorre um grande risco aí de ser roubado tá então vou declinar esse primeiro aqui vou dar aquele nesse 24 eu clenho também agora se eu quiser dar é que aqui não tem nada né vamos ver aqui não tem nada vou esperar um pouquinho se vão ver que vai aparecer 24 horas ali eu vou mandar o cliente todos aqui eu vou dar o cliente este aqui também confirmar na treza esperar um pouquinho aqui não trava né pronto foi vou dar com ele nesse aqui também a esse antes tem que aqui vocês podem tirar qualquer momento tá tipo de uma semana quero não quero mais fazer esse tem que eu quero transformar meu dinheiro em dólar você também você pode tirar a hora que você quiser isso é bom que não fica bloqueado em algum lugar fica bloqueado na na base fica bloqueada mas aqui é livre você pode tirar qualquer momento então isso aqui é muito bom então se você precisar tirar ele vai lá e tira comprou um ax né já fiz várias vezes vão passar né meu dinheiro acabou e fui lá e tirei um pouco para comprar alguns artes aí então fiz bastante então pronto eu tirei de todos aqui vou dar o F5 aqui só para mostrar para vocês aqui ó então se eu quiser tirar agora tá vendo fica bloqueado por 24 horas então o cliente a galera fica bloqueado o cliente aqui do rom mas o antes tem que você consegue dar normalmente tá então atirei meu rom eu sou né agora eu tenho no total de 142 sons aqui na carteira já tinha um pouco na carteira tá eu vou adicionar liquidez em algum lugar vamos ver onde que eu vou colocar eu quero colocar aqui e aqui tem o valor que é pago por dia tá galera então você aqui tem esses valores eu que tá pagando mais por dia este aqui porém o APR vocês vão ver que a mesma coisa só que isso aqui tem mais pessoas também fazendo aqui então vou colocar nesse aqui tá pagando mais por dia então para adicionar liquidez então você vai colocar a moeda rom o etéreo que é o par lá então você pode colocar o máximo de rom mas eu colocar o máximo de rom não tenho tanto etéreo assim então eu só tenho 0.0 41 de etéreo então vou colocar aqui 0.3 que eu quero 0.2 que eu quero ficar pouco de etéreo não vou colocar tanto farm não tá e o casero 2 que eu quero comprar alguns arx então é bom deixar um pouquinho aqui então vou deixar só isso aqui só para demonstração mesmo o momento se eu não aqui isso eu vou aqui confirmar na minha trezor então confirmei aqui pronto aí vai ter vai adicionar liquidez espera aqui tá pendente aqui vou esperar um pouquinho então adicionar aqui então a gente tem um pouquinho para a gente colocar no farm agora a gente consegue colocar aqui no farm então para fazer o farm vem aqui em stake o steak e pode adicionar o máximo em que a gente tem de rom lp né então vamos lá fazer steak de máximo confirmar aqui eu não vi quanto de alta em 486 dólares tá então vou mencionar aqui vamos ver com quanto vai ficar coloquei só um pouco não aumentar muito não bom então vamos ver quanto ficou aqui ó ficou com 560 dólares agora então então vou ganhar um pouquinho mais aí essa semana então se eu vou quiser tirar agora também acabei de colocar eu já consigo tirar o máximo aqui mas eu não vou deixar porque eu quero deixar meu dinheiro trabalhando por mim então basicamente é isso aí é simples e fácil só você precisa ter um dinheiro em oeste aí para você colocar aqui beleza então galera o vídeo fica por aqui espero que você tenha gostado desse tipo de formato de vídeo espero que assistam comece amanhã né não sei se vai começar a sejam logo mas há pelo menos saia as mudanças para a gente poder testar os novos metros e tal para que saia logo tá e lembrando isso não é dica de investimento galera só estou mostrando para vocês como faço para ganhar em mil e 100 reais por mês tá beleza então se inscreva no vídeo ficar por aqui já deixa aquele lá que me ajuda bastante um abraço para todo mundo e até mais e aí 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 e aí